Música O nome dela era Lilia, mas ela teve o bebê. Assim que nasceu, a Cunha, que era muito amigo dela, levou um menino não sei pra onde. Vá agora mesmo atrás desse homem e peça pra ele vir aqui urgentemente. Em Aracaju, numa festa, um homem velho e bêbado passou a me insultar, dizendo que eu era filho adotivo. Eu peguei o meu carro e saí. Fui dirigindo sem rumo. Quando percebi, eu fui pra outra pista, vi um carro em minha direção, desviou e bateu. Eu não parei pra prestar socorro. Só pensava em sumir dali. Onde foi isso? Perto do Rio Joanes. Mas ali acontecem muitos acidentes quase todos os dias. Isso não é motivo pra você se desesperar. Foi por isso que eu te perguntei quando foi que Leone morreu. Se for na mesma data, não quero nem pensar. Nego, eu vou trazer outro estado de óbito e você vai ver que foram em datas diferentes. Tive uma ideia. Vou chamar o pastor Geraldo pra vir fazer o culto aqui pra nós. Ele vai ajudar a purificar nossas mentes de tudo quanto é pensamento negativo. Vai também purificar o ambiente aqui dessa empresa. E eu quero você aqui comigo. Viu? E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. O moço tá precisando de muita força. De muito axé, pastor Geraldo. É preciso pedir a Orum. Que o ajude a superar os obstáculos. Oi. Peço que façamos uma corrente de boas energias para Ele. Acho ótimo, amanhã. No fim das contas, a força não está numa palavra ou num gesto. Mas na crença. No pensamento. Vamos pensar positivamente e pedir que Deus nos ajude a resolver os nossos problemas. Amém? Amém. É uma bênção, pastor. É uma bênção. Jesus na causa, minha irmã. Meu amor, é uma bênção. Vamos começar nossas orações. Acha, velho. Vê, senhor. Esse é o homem de quem eu falei. Vamos todos para a minha sala, onde poderemos conversar sem interrupções. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E ela tava morrendo de medo. Me pediu pra levar o menino pra longe. Depois disso ela fugiu. Eu nunca mais a vi. O que você fez com o garoto? Bom, eu não podia deixar ele aqui em Salvador. Porque a Lília tinha me pedido pra levar ele pra longe. Aí eu lembrei de um amigo. Que mora em Aracaju. Aracaju? É. Eu lembro como se fosse hoje. O menino não parava de chorar. Ah, ele tinha uma marca no pé. O quê? Qual o pé? Que marca? Quem é Edson? Ele sou eu. Garça inteiro, pedreiro, ferreiro. Não muda o status. Eu sou o seu laço, o custo, o seu encalço. Pode rir, pois ele sou eu. Sou da luz. Sou enxada a faca. Sou fogo, sou pedra. Sou fumaço. Sou Hélio, sou todo mistério. Quem é Hélio, sou ele, sou eu. TV Anísio Teixeira. Televisão mais educação.